O homem de 41 anos vai ser indiciado pela polícia civil por lesão corporal seguida de morte. O suspeito vai responder em liberdade. O inquérito deve ser encaminhado para a justiça ainda esta semana. Foi uma lesão corporal seguida de morte, não um homicídio. Nós não vemos que houve a intenção do autor em matá-lo, mas pelo seu excesso na ação, acabou causando a morte. A princípio, ele vai aguardar em liberdade. Se o Ministério Público ou o Poder Judiciário achem necessária a prisão do autor, aí fica a cargo do Poder Judiciário. O crime aconteceu no cruzamento das avenidas Rio Branco e Brasil, no bairro Manuel Honório, em Juiz de Fora. Segundo a polícia civil, o motivo da agressão foi por uma desavença comercial. Autor e vítima já se conheciam, tinham feito uma transação comercial no arrendamento de um trailer. A vítima que havia arrendado o autor teria pago uma calção de R$ 3.600. Se, entretanto, a vítima acabou por desistir de continuar com o arrendamento, o autor teria que devolver cerca de quase R$ 2.400. E já havia tentando a vítima, de forma incessante, conseguir recuperar o dinheiro dessa calção, dessa parte da calção que lhe era devida. O autor tentou pagar em cheque, devolver essa calção em cheque, pedindo para ele que descontasse com mais um prazo. A vítima não aceitou, acabou por haver uma discussão momentânea. E o autor, devido ao suporte físico e toda a sua estrutura, veio a descerir um soco na vítima, que estava com a guarda baixa, caiu ao solo e bateu com a cabeça, com o crânio, ao solo. O suspeito confirmou em depoimento para a polícia civil que deu um soco na vítima e que ela caiu no chão. De acordo com o laudo de necropsia, a causa da morte foi traumatismo crâniano. Onde ele confessa realmente que deu soco, que não tinha intenção, e realmente foi o que o inquérito acabou por demonstrar, que foi realmente uma lesão para parar o segredo de morte. Esse inquérito demorou um pouco mais, até por um inquérito fácil, não é um inquérito de dificuldade com relação à investigação. Entretanto, o laudo médico legal atrasou, então a gente ficou dentro da dependência para comprovação da materialidade do crime, para saber efetivamente a causa mortes da vítima, a gente precisava desse laudo para concluir para o judiciário.